Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje está sendo o dia das boas notícias na Shopee e agora veio uma espetacular a respeito de saldo. Eu devo admitir para vocês que até hoje eu fazia confusão com o saldo, por quê? Porque quando você vem aqui em Minha Renda e vê essa data aqui, você pensa que essa é a data em que o saldo deveria ser liberado para a saque, mas não é. Essa data aqui, olha, inclusive aqui está falando que é dia 25, sendo que hoje já é 1º de dezembro, aí você pensa, nossa, mas até hoje a Shopee não liberou. Na verdade, essa foi a data que o comprador confirmou o recebimento, depois dessa data você tem que contar mais 7 dias para a liberação do saldo. Por isso que tem muitos vendedores que estão fazendo confusão falando que o dinheiro não está sendo liberado, é porque ele está equivocado pensando que essa data aqui é a data que vai ser liberada, não é. Só que hoje a segunda boa notícia do dia é, esse prazo foi alterado, ao invés de 7 dias, agora são 3. Todo mundo que checar as suas entregas que foram feitas hoje vai ver que está constando desse jeito aqui, você receberá o pagamento dentro de 3 dias após o comprador confirmar que está satisfeito com o pedido. 4 dias a menos faz muita diferença, né, quem depende do giro aí sabe do que eu estou falando. Então, a partir de hoje, o saldo vai ser liberado em 3 dias após a confirmação do comprador. Se o comprador não confirmar, então aí passa de 14 dias para 10, para a liberação do saldo. Espero que essa informação tenha sido útil para você, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!